No vídeo de hoje a gente vai conferir os nerfs e mudanças secretas em mapas e operadores que a Ubisoft preparou para a operação New Blood. Além de conferir mais informações da grande Banwave que baniu mais de 3 mil contas semana passada. Vambora, partiu! Logo de cara vocês vão perceber que muitas mudanças que a Ubisoft fez foi pra tirar aqueles spotzinhos que a galera tava usando na gringa, de tipo, subir aqui em cima do televisor do karaokê. Isso era um dos spots que, principalmente aquele criador de conteúdo Gusts, ele tava ensinando bastante na gringa, e um dos meios que ele usava era o microfone, agora basicamente a mudança que eles fizeram foi virar o microfone de lado, que antigamente o pedestal ficava virado pra esquerda, agora eles viraram o pedestal pra direita, dessa forma você não tem mais como fazer o spotzinho e todo o trâmite pra subir aqui em cima do televisor no mapa arranha-céu. Junto a isso aqui na região do verde, agora a parede que antigamente era branca que dava acesso pro lado do samurai, agora ele tem essa textura de madeira, até porque se a gente for conferir do lado interno do samurai, ela sempre teve esse visual de madeira, então não fazia muito sentido madeira-madeira, e madeira e cor branca desse lado. Então agora eles padronizaram as coisas, e agora aqui fica branco porque do outro lado é branco, e aqui fica madeira porque do outro lado é madeira, mas a destruição continua sendo da mesma forma como sempre foi, eles só fizeram uma alteração simples de textura. Outra mudança, que essa daqui vai impactar um pouquinho mais, porque na versão atual, o dragão ele tem uma série de pixels que permite você marcar a janela da entrada aqui da região do dragão, o corredor que vem ali da parte da onde é o bombe do karaokê, tem uma série de pixels que você pode pegar através do dragão, e agora, é, agora digamos que tem uma telhazinha aqui pro dragão. Ó, o mais fechado que você pode fazer, mano, um pixelzinho assim, mas eu nem sei também se o tiro tá passando, acho que nem tá passando o tiro, cara. Agora você vai ter que se expor bem mais pra marcar essa região do dragão, o que não é muito bom, né? No escritório do mapa chaleia vocês vão reparar que aqui eles pegaram um pouquinho pesado e já metem no meu playstyle, mas vamos lá, vamos explicar o que aconteceu. Na Operação Deadly Home, se vocês forem reparar, essa cafeteira grandona aqui em cima da mesinha, ela fica no canto esquerdo, e agora ela passou pro canto direito, também porque tinha uma galera acessando aqui uns spots, tipo, pra subir em cima dessa madeira. Sim, tinha gente subindo em cima dessa madeira de alguma forma, bugando lá a kiba e tudo mais, então meio que pra matar esse spotzinho aqui, eles fizeram essa inversão aqui dos próprios do mapa, que é bem ruim, porque agora, por exemplo, você não consegue mais colocar o Evil Eye aqui em cima, né? Agora tinha um métodozinho que você utilizava com a cafeteira pra colocar o Evil Eye nessa posição, que era muito bom, porque os atacantes não podiam quebrar o vidro, e tinha uma visão completa de todo o bomb site, agora você não consegue mais. Agora pra você colocar, você tem que... Mano, é um trâmite absurdo, velho, quer ver? Tem que subir em cima da cafeteira, e Chifitana, agora não tem mais como você colocar, não tem mais. Eles mataram meio que aquele spotzinho bugadinho, mas também tiraram um belo de um Evil Eye, cara. Bem que o Maestro tá precisando de um Nerf, né, mano? Um operador muito quebrado, fala-me deus, velho. E por fim, outra mudança que eu tinha mostrado no vídeo de mecânicas aqui do canal, mas pode ser que seja um bug, assim como todas as outras mudanças que a gente conferiu aqui no vídeo, agora o corredorzinho do Dushas do mapa Oregon, ele tá muito mais estreito. Teve uma galera comentando que não percebeu muita diferença, mas era nessa expressura aqui, nessa largura aqui, basicamente, que era o corredor atual da versão da Deadly Homem. Agora, se você compara antes, depois, antes, depois, esse corredor tá bem mais estreito por algum motivo. Na versão atual da Deadly Homem, se você for comparar, a parede aqui de fora, ela é toda decoradinha, tudo bonitinha, e agora na New Blood tem meio que um papelão gigantesco, um negócio meio estranho na textura, e tem alguns props aqui de construção bugados dentro da parede. Tanto que se você for ver por dentro do drone, simplesmente tem como se fosse uma parede invisível, cara. Eu consigo marcar dentro da parede. Então, provavelmente, isso daqui é um bug, tá? Provavelmente, não sei se isso daqui vai ser a versão final, e eles vão ajustar a parede pra ela ficar um pouquinho mais fina que esse corredor, o que pra mim não faz o menor sentido, mas, enfim, não é Ubisoft, né? Pode ser que isso daqui realmente passe. E um grande salve pro youtuber Coconut Bra, que passou horas na personalizada procurando tudo isso daqui, e postou lá no canal dele. É o homem, não tem jeito. Agora, na Operação New Blood, os escudões foram nerfados. Aí na tela, vocês estão vendo o tempo de ADS, né? De sacado da mira dos escudões atualmente. E agora, a versão nerfada na Operação New Blood. Sim, a Ubisoft fez um ajuste no ADS das pistolas e revólveres dos escudões, e surpreendentemente, eles não falaram pra ninguém, e se não fossem os olhos atentos, talvez a gente só notaria isso no dia 11 no lançamento da temporada. Sei lá, eu acho que isso daqui é uma coisa que merecia estar listado nos patch notes, né? Pra mais features e mudanças secretas, já tem um vídeo completinho aqui no canal. Dá uma conferida lá depois. Agora, falando de banimentos, na semana passada, a Ubisoft banhou um total de 3 mil contas por infringir o código de conduta deles. O motivo, na verdade, foi por causa do glitch de duplicação de contas que a galera tava fazendo. Pra ser sincera, também não faço ideia de como que isso daqui funciona, mas a galera tava duplicando contas, transferindo os itens entre as duas contas diferentes. E óbvio que isso daqui seria taxado em algum momento, né? Ao que parece, essas contas tomaram 7 dias de banimento, e em alguns casos isolados tomaram permaban, que provavelmente são aqueles que já tinham tomado ban no passado por algum glitchzinho também. Além do mais, a Ubisoft tá trabalhando em parceria com a Microsoft pra identificar os responsáveis pelos créditos R6 mais barato. Pra quem não viu, tem uma galera vendendo tipo 100 mil créditos R6 por papo de 500, 600 reais. E óbvio que tem maracutaia aqui no meio, né? Basicamente, eles fazem isso através de uma falha no sistema de reembolso da loja do Xbox, que permite isso acontecer. Só que, claro, que por envolver o lucro que a Ubisoft tem, eles não iam deixar isso daqui muito tempo acontecendo, né? Mas toma cuidado, viu? Pode ser que sejam apenas os vendedores que sejam punidos, mas pode ser também que os compradores dessa oferta também sejam punidos. Fica atento. De qualquer forma, a nova operação começa semana que vem, dia 11 de junho, em todas as plataformas. Fiquem ligados que essa semana tem um turbilhão de vídeos muito maneiros que eu quero compartilhar aqui no canal pra vocês. Mas enquanto isso não acontece, eu vou ficando por aqui. E muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.